Mário Fernandes, Macio Sensação Me ligou de madrugada, conheci que tá com saudade A essa hora é covardia, é sacanagem Sabe que eu não resisto, corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é só vozinha no ouvido Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar, me chame, eu vou, eu vou te amar Vem, vem Bota swing, bota piseiro Chama na pressão dos paredões Alô Mário Fernandes, isso é Macio Sensação É pra lascar o paredão Sabe que eu não resisto, corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é só vozinha no ouvido Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama, bebê Vai, bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai, bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas, aquelas paradas loucas que eu faço com você Tem que respeitar, sou um mar e perna ali Se é macio, papai, chama no piseiro Bota suígui, bota piseiro, ranja na pressão dos paredões Você é uma banda, é? Acho que é, viu? Mari Fernandes Eu não sou exemplo pra ninguém Você esperava o quê? Você esperava o quê? E como que eu vou ser o príncipe encantado? Do conto de fadas que tu foi fazer? Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma, aí tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma, aí tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou Apaixonou, apaixonou É a Mari Matanzinha falando de amor Eu não sou exemplo pra ninguém Você esperava o quê? Você esperava o quê? E como que eu vou ser a tua princesa? O conto de fadas que tu foi fazer? Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma, aí tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma, aí tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma, aí tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu parava a toma e tu escutava a mão Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou É amar o Natanzinho, falar de amor Vem Fortaleza, é o Natanzinho Célular tocando, eu e me ligando Pra errar de novo Se eu aperto o verde, meu coração no vermelho vai sofrer em dobro Mas como é que não é se seu beijo é mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor, você apela Tá bom, tô indo, eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você quem chama, ou sou eu quem vou correr Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você quem chama, ou sou eu quem vou correr Antes de você piscar, sua roupa já vai tá Descidou Fortaleza É pra lascar o coração, bebê Célula tocando, eu e me ligando Pra errar de novo Se eu aperto o verde, meu coração no vermelho vai sofrer em dobro Mas como é que não é se seu beijo é mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor, você apela Tá bom, tô indo, eu já perdi a guerra Só vocês o que? Você não vale a gasolina do meu carro Se é você quem chama, ou sou eu quem vou correr Se não vale a gasolina do meu carro Se não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você quem chama, ou sou eu quem vou correr Se não vale a gasolina do meu carro Se não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você quem chama, ou sou eu quem vou correr Antes de você piscar, sua roupa já vai tá Descidou É pra lascar o coração Mário Fernandes A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte Com seu novo amor Vai, me troca Beija a outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa Deita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou A mulher mais foda do planeta Isso é Marinho Fernandes Pra lascar o coração A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada O beijo esfriou O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte Com seu novo amor Vai, me troca Beija a outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa Deita em outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca Beija a outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa Deita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou A mulher mais foda do planeta 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 Que eu sou mais foda do planeta E o original Só de imaginar Que eu deixei todo o meu amor em ti E dói só de pensar E só de lembrar Que eu me privei de provar Amores melhores que o seu Que raiva que dá Queria poder voltar no tempo E evitar te conhecer Mas tudo bem A sua atitude serviu pra eu aprender E você é alguém que ninguém merece conhecer Uma boca que nem uma boca merece provar Você nunca soube o que é amar E você é alguém que ninguém merece ter na vida Uma memória que merece ser esquecida E só pra te lembrar E só pra te lembrar Você nunca soube o que é amar não簡單 Marie-Fernando Leide de nós É pra vascar e abraçar E só de imaginar Que eu vesti todo o meu amor em ti E só de pensar E só de pensar Que eu tentei de provar amores melhores que o seu E mais pra gritar Queria poder voltar no tempo e evitar te conhecer Mas tudo bem a sua atitude serviu pra eu aprender E você é alguém que ninguém merece conhecer Uma boca que nem uma boca merece provar E você nunca soube o que amar E você é alguém que ninguém merece ter na vida Uma memória que merece ser esquecida Só pra te lembrar E você é alguém que ninguém merece conhecer Uma boca que nem uma boca merece provar E você nunca soube o que amar E você é alguém que ninguém merece ter na vida Uma memória que merece ser esquecida Só pra te lembrar E você nunca soube o que amar É o Zé Vaqueiro Marifernandes Eu já deixei teu contato bloco e abriu Hoje não saiu Eu te apago da minha vida E eu já deixei meu quarto arrumado Que pelo visto de madrugada vai ter visita Eu vou beber Pra te esquecer Eu quero ver Pode apostar que hoje da cama não me vê Tu vai perder aqui um bojinho, viu? Eu vou beber Então olha Pra te esquecer Eu quero ver Pode apostar que hoje da cama não me vê Vem, 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 vem Chão de alinhão, eu quero ouvir Tu vai beber, mas depois vai voltar pro meu Paulinho Tu vai beber, mas depois vai voltar pro meu Paulinho Embriagada, passa lá em casa Vem se arrepender com o Chandinho, vem Vem, vem, vem Tu vai beber, mas depois vai voltar pro meu Paulinho Tu vai beber, mas depois vai voltar pro meu Paulinho Embriagada, passa lá em casa Quem tá feliz, levante a mão e faz barulho em Fortaleza Vai beber Mari Félio Mendes Eu já deixei teu contato bloqueado Vai se arrepender Hoje eu saio, eu te apago da minha vida E eu já deixei meu quarto arrumado Pelo visto, hoje da noite, você passa lá em casa Eu vou beber Pra te esquecer Pode apostar que hoje da cama não me vê Eu vou beber Pra te esquecer Pode apostar que hoje da cama não me vê Chão de avião, volta pra salvar Tu vai beber, mas depois vai voltar pro meu Paulinho Tu vai beber, mas depois vai voltar pro meu Paulinho Embriagada, passa lá em casa Vem se arrepender, vem gostosinho Vai, vai, vai Tu vai beber, mas depois vai voltar pro meu Paulinho Tu vai beber, mas depois vai voltar pro meu Paulinho Embriagada Mari lá em casa Vem se arrepender, vem gostosinho Ai, cê vai beber, mas depois vai voltar pro meu Paulinho Cê vai beber, mas depois vai voltar pro meu Paulinho Embriagada, passa lá em casa Vem se arrepender com o Chãozinho, vem Me bota pra tacar no coração Eu não vou passar na tua casa, tu sabe, né? Pode apostar Cê vai perder Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu? Tô vendo que mais começou que a cara quebrou, já se arrependeceu Agora quer de novo a minha cama E que aquece no meu comentário Me acha que eu vou dizer não Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa Tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Mãe Fernandes Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou, já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor E acha que eu vou dizer não? Amor Passa lá em casa Tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa Tira minha roupa, fala que me ama E vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa Tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Mari Fernandes Por que tá reagindo meus stories? Cobrando explicação que eu não te devo Não é da sua conta onde eu ando Que eu faço quem eu vejo Não vou te bloquear, nem te silenciar Vou te matar na unha Engole teu ciúme aí tomando uma Eis não tem direito de porra nenhuma Se não aguenta me ver trocando o terror E o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me ver trocando o terror E o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir Para de me assistir Deixa de me seguir Mari Fernandes Por que tá reagindo meus stories? Cobrando explicação que eu não te devo Não é da sua conta onde eu ando Que eu faço quem eu vejo Não vou te bloquear, nem te silenciar Vou te matar na unha Engole teu ciúme aí tomando uma Eis não tem direito de porra nenhuma Se não aguenta me ver trocando o terror E o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me ver trocando o terror E o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me ver trocando o terror Para de me ver trocando o terror Deixa de me seguir Se não aguenta me ver trocando o terror E o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Mário Fernandes Mário Fernandes Mário Fernandes Não, não vai ficar assim Pode ter certeza Teu sofrimento vai dobrar na sexta-feira Não olhe meus stories que eu vou estar bebendo Com zero aparência de quem tá só perto E se for sair lá pra outro forró Porque no dia eu vou, eu não vou ficar só Vai doer mais, vai doer mais Quando me ver beijando o outro na sua frente Vai doer mais, vai doer mais Se vai online, imagine pessoalmente Vai doer mais, vai doer mais Quando me ver beijando o outro na sua frente Vai doer mais, vai doer mais Se vai online, imagine pessoalmente Pessoalmente Mari Fernandes Não, não vai ficar assim Pode ter certeza Teu sofrimento vai dobrar na sexta-feira Não olhe meus stories que eu vou estar bebendo Com zero aparência de quem tá só perto E se for sair lá pra outro forró Porque no dia eu vou, eu não vou ficar só Vai doer mais, vai doer mais Vai doer mais, vai doer mais Quando me ver beijando o outro na sua frente Vai doer mais, vai doer mais Se vai online, imagine pessoalmente Vai doer mais, vai doer mais Quando me ver beijando o outro na sua frente Vai doer mais, vai doer mais Se vai online, imagine pessoalmente Pessoalmente, pessoalmente Vai admitir, tu gosta de me ver sofrer Correndo atrás de você Quando eu tô perto de esquecer Cê vem assim Admite aí que tu me ama, ama Ama me usar porque na cama, cama Gama no meu charme Diz o que tu veio fazer aqui Fala no meu ouvido o que eu deixo lá Hoje eu vou te usar e quero ver tu aguentar Hoje eu vou te usar e quero ver tu aguentar Kiko, Kiko, sento, vou jogando sem parar Kiko, Kiko, sento, vou jogando sem parar Hoje eu vou te usar e quero ver tu aguentar Hoje eu vou te usar e quero ver tu aguentar Quico, quico, sento, vou jogando sem parar Quico, quico, sento, vou jogando sem parar Ou vai jogando, ou vai jogando sem parar Vai jogando, ou vai jogando sem parar Quico, quico, sento, vou jogando sem parar Quico, quico, sento, vou jogando sem parar Vai admitir, tu gosta de me sofrer Correndo atrás de você, quando eu tô perto de esquecer Admite aí que tu me ama, ama, ama me usar porque na cama, cama, cama no meu chá Me diz o que tu veio fazer aqui, fala no meu ouvido que eu deixo aí Hoje eu vou te usar e quero ver tu aguentar Hoje eu vou te usar e quero ver tu aguentar Kiko, Kiko, sento, vou jogando sem parar Kiko, Kiko, sento, vou jogando sem parar Hoje eu vou te usar e quero ver tu aguentar Hoje eu vou te usar e quero ver tu aguentar Kiko, Kiko, sento, vou jogando sem parar Kiko, Kiko, sento, vou jogando sem parar Vai jogando, vai jogando sem parar Vai jogando, vai jogando sem parar Quico, quico, cedo, vou jogando sem parar Quico, quico, cedo, vou jogando sem parar Coitada dessa moça Tomou uma, tomou todas Tem batom espalhado no rosto Só não tem na boca E gasta um beijo lá e outro cá Acha que tem que endoida pra superar Sabe essa moça que muito bebeu Sou eu Faça vergonha, tapete no boteco E chora no banheiro É comigo mesmo É comigo mesmo Sai pra tomar uma Estou pré-abraçada com quem nem conheço É comigo mesmo É comigo mesmo Faça vergonha, tapete no boteco Tem que chorar no banheiro É comigo mesmo É comigo mesmo Sai pra tomar uma Mais sofrer abraçada com quem nem conheço É comigo mesmo É comigo mesmo É comigo mesmo É comigo mesmo Passa vergonha, tapete no boteco Tem que chorar no boteco É comigo mesmo 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 É comigo É comigo mesmo Será que tem saudade aí? Será que tá lembrando da gente? E quando chega o fim de semana? Responde aí, prefere sair ou prefere me acampar? Não tô querendo afirmar que isso é amor Mas toda vida que você viveu, você ligou Não suportou a saudade e chorou Para um pouco e pensa Eu sei que você lembra Da gente fazendo a noite a meira lenta Da gente fazendo a noite a meira lenta Para um pouco e pensa Eu sei que você lembra Da gente fazendo a noite a meira lenta Da gente fazendo a noite a meira lenta Ficar brigado não vale a pena Isso é mar e perna Será que tem saudade aí? Será que tá lembrando da gente? E quando chega o fim de semana? Responde vai! Responde aí Prefere sair ou prefere me acampar? Não tô querendo afirmar que isso é amor Mas toda vida que você viveu, você ligou Não suportou a saudade e chorou Para um pouco e pensa Eu sei que você lembra Da gente fazendo a noite a meira lenta Da gente fazendo a noite a meira lenta Para um pouco e pensa Eu sei que você lembra Da gente fazendo a noite a meira lenta Da gente fazendo a noite a meira lenta Ficar brigado não vale a pena É pra lascar o coração Se preparem, viu? Hoje eu vou lascar o coração de Fortaleza Mari Fernandes Quem sabe canta comigo assim, ó Eu sei que falei que era forte E que não ia sentir ciúme dela com você Joga a voz e me diz assim, ó Um lado pro outro Sempre que eu vejo seus stories Feliz com ela É um motivo a mais pra ele Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão Eu quero ouvir E agora será que o dia é Será que o dia é Pra você me ama Isso é Mari Fernandes E agora a minha agonia é Esperar ela é Pra você me ama Na rua, em casa ou em qualquer lugar Eu avisei É pra lascar o coração Eu sei Que falei que era forte Não ia Não ia sentir ciúme dela com você Mas sempre que eu vejo Mas sempre que eu vejo meus stories Feliz com ela É um motivo a mais pra eu ver Quero ouvir Fortaleza cantando comigo lá em cima, vai Eu tô querendo outra posição Joga a mão em cima 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 Fortaleza E agora A minha agonia é Esperar ela é Pra você me ama Na rua, em casa ou em qualquer lugar O meu Ceará nunca me decepciona Obrigado Fortaleza Sejam bem-vindos A essa nova história que começa hoje Hoje a gente vai curtir uma festa linda, viu? E vocês são mais do que especiais nessa festa Se não quer então não fique aqui Não precisa adiar o fim Não é certo você tá na relação Só por caridade Ou eu te amo anda bem forçado Já não beija de olho fechado Eu não sou mais companhia pra tá Do seu lado, ficou claro Eu sei que você já tem outro alguém Então pra que continuar com isso? Termina logo comigo Sai por essa porta Tu já tem meu perdão Não vou mais pressionar O seu coração Amar não é obrigação Amar não é obrigação Sai por essa porta Tu já tem meu perdão O seu coração O seu coração Amar não é obrigação Amar não é obrigação É pra lascar o coração Mari Fernandes Eu sei que você já tem outro alguém Então pra que continuar com isso? Termina logo comigo Sai por essa porta, tu já tem meu perdão Não vou mais pressionar o seu coração Amar não é obrigação Sai por essa porta, tu já tem meu perdão Não vou mais pressionar o seu coração Amar não é obrigação Amar não é obrigação Demorou um tempo, mas agora eu consigo Perceber Amar não é obrigação Amar não é obrigação Sai por essa porta, tu já tem meu perdão Não vou mais pressionar o seu coração Amar não é obrigação 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 Eu tenho prints, tenho fotos que provam ao contrário Eu tenho prints, tenho fotos que provam ao contrário Amar não é obrigação Amar não é obrigação Se eu ficar chapada Se eu ficar chapada Eu tenho prints, tenho fotos que provam ao contrário Eu tenho prints, tenho fotos que provam ao contrário Você deve achar que minha cama, minha boca, meu corpo Tá tudo parado Eu tenho prints, tenho fotos que provam ao contrário Eu tenho prints, tenho fotos que provam ao contrário Pode beijar, pode deitar Eu não vou te impedir porque te vem quebrar a cara A culpa vai ser sua Pensou só em satisfazer seu corpo Levantou da cama e o coração ainda tava louco Quem não aprende no amor Só aprende na dor A saudade não é carinhosa Como eu era pra você Ela bate sem pena, bate pra doer Ela bate sem pena, ela te faz sofrer A saudade não é carinhosa Como eu era pra você Ela bate sem pena, bate pra doer Ela bate sem pena, ela te faz sofrer E se é mais vermelho Pode beijar, pode deitar Eu não vou te impedir porque te vem quebrar a cara vai valer a pena A culpa vai ser sua A culpa vai ser sua Vai se arrepender de ter ficado nu Pensou só em satisfazer seu corpo Levantou da cama e o coração ainda tava louco Quem não aprende no amor Quem não aprende no amor Só aprende na dor Só você A saudade não é... Ela bate sem pena, bate pra doer Ela bate sem pena, ela te faz sofrer A saudade não é carinhosa A saudade não é carinhosa Como eu era pra você Ela bate sem pena, ela te faz sofrer Ela bate sem pena, ela te faz sofrer E se é mais vermelho Essa é o sucesso da parede Eu sei qual é o meu lugar Isso é o mais importante Eu sei que eu sou a cama que você procura Depois das suas brigas Deixa tudo como tá Eu fico com o papel de amante Eu não quero compromisso É tão bom nossa amizade colorida Volta lá e faz as pazes com ela E vamos viver a vida Se der saudade me ligar Só vocês, bota a letra, eu quero ouvir E eu fico tirando sua roupa Deixa ela com a parte ruim E eu fico com a parte boa Eu não quero ser a oficial Vamos ser a segunda pessoa Eu sei qual é o meu lugar Isso é o mais importante Eu sei que eu sou a cama que você procura Depois das suas brigas Deixa tudo como tá Eu fico com o papel de amante Eu não quero compromisso É tão bom nossa amizade colorida Volta lá e faz as pazes com ela E vamos viver a vida Se der saudade Fortaleza me liga Solta a voz, eu quero ouvir Ela fica com o seu estresse E eu fico tirando sua roupa Deixa ela com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Eu não quero ser a oficial Vamos ser a segunda pessoa Deixa ela com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Eu não quero ser a oficial Deixa ela com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Eu não quero ser a oficial Vamos ser a segunda pessoa É pra lascar o coração É pra lascar o coração Agora sou eu que vou lascar o seu coração Você pode se ajoelhar Pode se humilhar Parece que esqueceu Que há pouco tempo era eu Aí no seu lugar Deixa de ser tão emocionado Dá pra ver que tá desesperado Aguenta aí só mais um pouco Agora que vai começar o seu sufoco Agora que vai começar o seu sufoco Você pode chorar Você pode chorar, chorar, chorar Quem vai adiantar Toque, toque no botão Agora sou eu que vou lascar seu coração Tô invertendo a situação Mari Fernandes Você pode se ajoelhar Pode se humilhar Parece que esqueceu Que há pouco tempo era eu Aí no seu lugar Deixa de ser tão emocionado Dá pra ver que tá desesperado Aguenta aí só mais um pouco Agora que vai começar o seu sufoco Você pode chorar, chorar, chorar Quem vai adiantar o toque, toque no botão Agora sou eu que vou lascar o seu coração Você pode chorar, chorar, chorar Nem vai adiantar o toque, toque no botão Agora sou eu que vou lascar seu coração Tô invertendo a situação Você pode chorar, 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 chorar Eu queria ter agora um pouco de vergonha na minha cara Pra me segurar mais e te recusar bem mais Deixar de ser uma marionete que você sempre controla Promete me assumir, mas sempre me trola Já nem me lembro quantas vezes prometi tirar você da minha vida Mas não passam de tentativas mal sucedidas É que a sua cama é o lugar perfeito pra uma recaída Bem que eu queria te tirar do meu caminho e focar em outros planos Mas eu não me amo como eu te amo Mas eu não me amo como eu te amo Me colocar um pouco em primeiro lugar e deixar de ser tão insana Mas eu não me amo como eu te amo Mas eu não me amo como eu te amo Mari Fernandes Eu queria ter agora um pouco de vergonha na minha cara Pra me segurar mais e te recusar bem mais Deixar de ser uma marionete que você sempre controla Promete me assumir, mas sempre me trola Já nem me lembro quantas vezes prometi tirar você da minha vida Mas não passam de tentativas mal sucedidas É que a sua cama é o lugar perfeito pra uma recaída Bem que eu queria te tirar do meu caminho e focar em outros planos Mas eu não me amo como eu te amo Mas eu não me amo como eu te amo Me colocar um pouco em primeiro lugar e deixar de ser tão insana Mas eu não me amo como eu te amo Mas eu não me amo como eu te amo É pra lascar o coração Mari Fernandes Tô seguindo a vida Já não adianta Manda mensagem pra mim com esse tom de esperança Você sabe bem Que não toma jeito Nossas idas e vindas alteram o gosto do beijo De bom pra perfeito Vida que segue Segue querendo você O certo tá dando errado Eu beijo outras bocas pra te esquecer Vida que segue Vida que segue Segue querendo você O certo tá dando errado Eu beijo outras bocas pra te esquecer Mas lembro de você Eu lembro de você É pra lascar o coração É pra lascar o coração O gosto do beijo O gosto do beijo De bom pra perfeito Vida que segue Vida que segue Segue querendo você O certo tá dando errado Eu beijo outras bocas pra te esquecer Vida que segue Segue querendo você O certo tá dando errado Eu beijo outras bocas pra te esquecer Eu beijo outras bocas pra te esquecer Mas lembro de você Agora eu me lembro de você Marifernández Mari Fernandes Na vibe acelerada, bem desapegada Pose de superação Stories maquiando a verdade Com a saudade puxando o freio de mão Quem vê foto, não vê furga, não vê corre O caminho que meu coração percorre já é automático Meu GPS é viciado O destino final é sempre no seu quarto Tô pagando de solta Mas não tiro seu beijo da minha boca De vez em sempre cê tira minha roupa De vez em sempre cê tira minha roupa Tô pagando de solta Mas não tiro seu beijo da minha boca De vez em sempre cê tira minha roupa De vez em sempre cê tira minha roupa Na sua cama Cê sabe que eu fico louca É pra lascar o coração Quem vê foto, não vê furga, não vê corre O caminho que meu coração percorre já é automático Meu GPS é viciado O destino final é sempre no seu quarto Tô pagando de solta Mas não tiro seu beijo da minha boca De vez em sempre cê tira minha roupa De vez em sempre cê tira minha roupa De vez em sempre cê tira minha roupa Tô pagando de solta Mas não tiro seu beijo da minha boca De vez em sempre cê tira minha roupa De vez em sempre cê tira minha roupa De vez em sempre cê tira minha roupa Na sua cama Cê sabe que eu fico louca Mari Fernandes Eu sei que falei que era forte E que não ia sentir ciúme dela com você Mas sempre cê tira minha roupa Mas sempre cê tira minha roupa Que eu vejo seus stories Feliz com ela É um motivo a mais pra eu beber Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão E agora minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar E agora minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar E agora minha agonia é Esperar ela errar E agora minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar Mas sempre cê tira minha roupa Mas sempre cê tira minha roupa Que eu vejo seus stories Feliz com ela É um motivo a mais pra eu beber Eu tô querendo Eu tô querendo outra posição E não tô falando de colchão E agora minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar E agora minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar Na rua, em casa ou em qualquer lugar Tamo junto minha amiga Mari Fernandes É um VF A Maixão Norte É um VF A Maixão Norte Tem um VF A Maixão Norte Fiquei sabendo que já encontrou alguém pra chamar de amor Em tão pouco tempo já tá aí dizendo que me superou Me fala a verdade, sei que esquecer não é tão simples assim Pode até negar, mas sei que toda noite você pensa em mim Teu erro foi paga pra ver, confessa aí Afinal se a gente se ama, pra que ficar com esse fingimento? Se ainda tem sentimento, se ainda tem sentimento Tá sentindo minha falta na cama e a saudade apertando por dentro É porque ainda tem sentimento, esquece de tudo e volta correndo É pra lascar o coração, me fala a verdade Sei que esquecer não é tão simples assim Pode até negar, mas sei que toda noite você pensa em mim Teu erro foi paga pra ver, confessa aí Afinal se a gente se ama, pra que ficar com esse fingimento? Se ainda tem sentimento, se ainda tem sentimento Tá sentindo minha falta na cama e a saudade apertando por dentro É porque ainda tem sentimento, é porque ainda tem sentimento Esquece de tudo e volta correndo Oh, 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 oh Não menti Você acreditou no que você criou Sobre mim Agora eu tô aqui Como um cão sem dono Sofri abandono Você foi incapaz de me estender a mão Não quis tentar salvar a nossa relação Agora diz que quer voltar E eu nem vou te bloquear Pra você aprender que isso aqui não é palhaçada Você tá pensando que eu sou sua rapariga Eu sou porra Depois que me abandona Me deixa de lado Quer beijar a minha boca Você tá pensando que eu sou sua rapariga Eu sou porra Depois que me abandona Me deixa de lado Quer beijar a minha boca Procura outra Ah, Mari Fernandes Não menti Você acreditou no que você criou Sobre mim Agora tô aqui Como um cão sem dono Sofri abandono Você foi incapaz de me estender a mão Não quis tentar salvar a nossa relação E agora diz que quer voltar E eu nem vou te bloquear Pra você aprender que isso aqui não é palhaçada Ah, 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 ah Você tá pensando que eu sou sua rapariga Eu sou porra Ah, 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 ah Depois que me abandona Me deixa de lado Quer beijar a minha boca Ah, 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 ah Você tá pensando que eu sou sua rapariga Eu sou porra Ah, 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 ah Depois que me abandona Me deixa de lado Quer beijar a minha boca Ah, 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 ah Procura outra Ah, 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 ah Mari Fernandes É pra lascar o coração Tu me liga e eu atendo Mesmo querendo o recusar Porque sabe que eu gosto Que a sua intenção é me usar Você é sem vergonha Eu não tenho vergonha na cara Ah, 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 ah Você não vale nada Mas tem a linguinha safada Ai, ai, bebê Tu não sabe me amar Mas sabe me fazer gemer Ai, ai, bebê Teu love tem remoto Faz as paredes tremer Ai, ai, bebê Tu não sabe me amar Mas sabe me fazer gemer Ai, ai, bebê Seu love tem remoto Mas as paredes tremer Ai, ai, bebê E pra cantar comigo, minha amiga Mari Fernandes Quero ver vocês cantando comigo, viu? Tu me liga e eu atendo Mesmo querendo recusar Porque sabe que eu gosto Que a sua intenção é me usar Você é sem vergonha Eu não tenho vergonha na cara Ah, 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 ah Você não vale nada Mas tem a linguinha safada E o quê? Tu não sabe me amar Mas sabe me fazer gemer Ai, ai, bebê Seu love tem remoto Faz as paredes tremer Ai, ai, bebê Tu não sabe me amar Mas sabe me fazer gemer Ai, ai, bebê Seu love tem remoto Faz as paredes tremer Ai, ai, bebê Paranhas da pesadinha Mari Fernandes O original Seu beijo calou o paredão Troquei o gosto de álcool Pelo da sua boca E o vaqueiro foi pro chão Não tem coroa Essa princesa tem copo na mão Nossa pegada é mais ou menos assim Até um beijo incomoda a galera Não tem lugar e não tem hora a mim Ele é pavio e eu sou o isqueiro dele Beijo de língua gostoso A mão vai na bunda Outra no pescoço É corpo com corpo Inveja no corpo É corpo com corpo Inveja no corpo Beijo de língua gostoso A mão vai na bunda Outra no pescoço É corpo com corpo Inveja no corpo É corpo com corpo Inveja no corpo Seu beijo calou o paredão Troquei gosto de álcool pelo da sua boca E o sorriso foi pro chão Não tem coroa, essa princesa tem copo na mão Nossa pegada é mais ou menos assim Até um beijo incomoda a galera Não tem lugar e não tem hora ruim Ele é pavio e eu sou o isqueiro dele Zé Maquero Beijo de língua gostoso A mão vai na bunda, a outra no pescoço É corpo com corpo, inveja no fogo É corpo com corpo, inveja no fogo Beijo de língua gostoso A mão vai na bunda, a outra no pescoço É corpo com corpo, inveja pro povo É corpo com corpo, inveja pro povo Beijo de língua gostoso A mão vai na bunda, a outra no pescoço É corpo com corpo, inveja no fogo Beijo de língua gostoso Beijo de língua gostoso A mão vai na bunda, a outra no pescoço É corpo com corpo, inveja no fogo É corpo com corpo, inveja no fogo Mário Fernandes Sorriso de língua gostoso A sua raiva tá fazendo mal pra você A sua mente quer me esquecer com a bebida Mas seu coração não sabe beber Vai, prazer voando agora eu sei que vai Ouve umas cantadas de bebo Vai, senta por cima mas sei onde o seu corpo vai Sua bebida vai virar saudade Sua saudade vai virar minha rua E quem tá com raiva não desgarra o copo Pra agarrar a minha boca sempre no ar Sua bebida vai virar saudade Sua saudade vai virar minha rua E quem tá com raiva não desgarra o copo Pra agarrar a minha boca sempre no ar E o bote? Ninguém chuta E quem tá com raiva não desgarra o copo Pra agarrar a minha boca sempre no ar Fale, Fernandes! Diego e Arnaldo É pra agarrar a minha boca sempre no ar Vai, prazer voando agora eu sei que vai Ouve umas cantadas de bebo Vai, senta por cima mas sei onde o seu corpo vai Sua bebida vai virar saudade Sua saudade vai virar minha rua E quem tá com raiva não desgarra o copo Pra agarrar a minha boca sempre no ar Sua bebida vai virar saudade Sua saudade vai virar minha rua E quem tá com raiva não desgarra o copo Pra agarrar a minha boca sempre no ar E o bote? Ninguém chuta E quem tá com raiva não desgarra o copo Pra agarrar a minha boca sempre no ar E quem tá com raiva não desgarra o copo O que é que eu faço pra mudar? Corra atrás da esperança Corra atrás da esperança Porque você não vai voltar Sobrevivo mesmo sem tentar Cheia de nós na garganta Vem sem você a nem pensar Pouca a pouco o coração Vai perdendo a fé Perdendo a voz Salva-me do vazio Salva-me da solidão Salva-me desse frio Vem depressa, vem me salvar Salva-me do vazio Salva-me da escuridão Salva-me desse frio Não me deixe sozinha mais Mário Fernandes Me proponho a continuar Mas o amor é uma palavra Que deixa a gente duvidar Sobrevivo mesmo sem tentar Cheia de nós na garganta Pensei você a mim pensar Pouco a pouco o coração Vai perdendo a fé Perdendo a voz Salva-me do vazio Salva-me da solidão Salva-me desse frio Vem de pressa, vem me salvar Salva-me do vazio Salva-me da escuridão Salva-me desse frio Não me deixe sozinha mais Salva-me do vazio Salva-me da solidão Salva-me desse frio Vem de pressa, vem me salvar Salva-me do vazio Salva-me da escuridão Salva-me desse frio Não me deixe sozinha mais Na sua boca eu sou a lata de cerveja que cê toma e joga fora Pararará, pararará Na sua cama eu sou aquele lençol de vez e sempre você troca Pararará, pararará E tá se achando o último chicletinho da caixa Só que eu acho que na minha mente cê não vai ficar Não vai ficar Ah, vai, vai ficar Mordeu minha boca Arranhou minhas costas Desgramou minha cama e meu psicológico Foi ótimo, foi ótimo E se eu vou de novo, vou nada Foi lógico Mordeu minha boca Arranhou minhas costas Desgramou minha cama e meu psicológico Foi ótimo, foi ótimo E se eu vou de novo, vou nada Vou lógico Foi ótimo, foi ótimo E se eu vou de novo, vou nada Vou lógico É duro o bagote de Mário Fernandes Que bagote piseira é esse? Que bagote piseira, é casa filte Vem, Mário, vem, Mário, vem, Mário Na sua boca eu sou a lata de cerveja que cê toma e joga fora Pararará, pararará Na sua cama eu sou aquele lençol De vez em sempre você troca Pararará, pararará E tá se achando o último chicletinho da casa Só que eu acho que na minha mente cê não vai ficar Não vai ficar Ah, vai, vai ficar Mordeu minha boca Arranhou minhas costas Desgramou minha cama e meu psicológico Foi ótimo, foi ótimo E se eu vou de novo, vou nada Vou lógico Mudeu minha boca Arranhou minhas costas Desgramou minha cama e meu psicológico Foi ótimo, foi ótimo E se eu vou de novo, vou nada Vou lógico Foi ótimo, foi ótimo E se eu vou de novo, vou nada Vou lógico Você é casa finta, bebê Turma no pagode, Mário Fernandes Mário Fernandes Ai, tô mandando pagode Show de bola Mari Fernandes Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo em segredo eu sou sua mulher Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Esse amor natural O seu tempo já me satisfaz Mesmo que me perguntasse Se eu não afirmaria Eu negaria A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria Que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparada pra trocar vida de farra por você Preparada pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparada pra abrir mão do meu orgulho Para a gente brigar E se for preciso Tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar A gente ainda tem pouco tempo Mais tempo Mais tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria Que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Eu tô preparada pra trocar vida de farra por você Preparada pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Eu tô preparada pra abrir mão do meu orgulho Para a gente brigar E se for preciso Tô suposta a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Isso é Mari Fernandes Pra lascar o coração A gente ainda tem pouco tempo Hoje eu vou sair com a minha galera Perdi uma bebida Perdi uma bebida Saí da rotina Porque afinal o que acabou Foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidida a seguir em frente O que passou Você viu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acredita que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Com você ou sem Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Com você ou sem Com você ou sem Essa é pra você ou sem Essa é pra você, Vaguinho Eu não sei o que é que eu faço Estou num beco sem saída Não consigo tirar, não consigo tirar você E entregou o jogo Faço tudo que posso Eu luto pra quebrar essa corrente Eu me viro até do avesso Pra parar de pensar na gente Mas na hora que dá vontade Não tem jeito, eu não me seguro Na batalha com a saudade Eu me rendo e te procuro Já cansei de brigar comigo E não consigo te esquecer Eu me sinto acorrentada em você Eu não sei o que é que eu faço Por que é que eu fui brincar com o fogo O meu coração se distraiu E entregou o jogo Faço tudo que posso Se eu luto pra quebrar essa corrente Eu me viro até do avesso Pra parar de pensar na gente Mas na hora que dá vontade Não tem jeito, eu não me seguro Na batalha com a saudade Eu me rendo e te procuro Já cansei de brigar comigo Já cansei de brigar comigo E não consigo te esquecer Eu me sinto acorrentada em você Eu me sinto acorrentada em você Mas na hora que dá vontade Não tem jeito, eu não me seguro Na batalha com a saudade Eu me rendo e te procuro Já cansei de brigar comigo Não consigo e não consigo te esquecer Eu me sinto acorrentada em você Eu mereço coisa melhor do que o homem da voz Eu me sinto acorrentada em você Eu me sinto acorrentada em você Eu não preciso de um homem cafajeste Vê se me esquece e desaparece Eu não preciso de um homem cafajeste Que nem faz amor que preste 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 É pra lascar o coração Sabe as chances que eu tiver Parei de contá-dei da segunda vez Você não tem pico de consideração Comigo podia me brinhar, mas eu sou melhor que isso Você mente na minha cara, ainda acha bonito Vê se me esquece, desaparece, eu não preciso de um homem cafajeste Vê se me esquece, desaparece, eu não preciso de um homem cafajeste Que nem faz amor que preste Mari Fernandes pra lascar o coração A vina e vina, era pra ser surpresa flores de bombons E o pedido de casamento, até showzinho ao vivo Mas adivinha quem foi surpreendido Eu pensei que tu me amava de verdade Me entreguei, confiei Sabe aquele amor que diz que era meu Trocou pelo primeiro que abalha Vou jogar fora a aliança e o buquê Cancela a serenata que hoje eu vou beber Afogar a raiva e tentar esquecer Acenar o beijo que acabei de ver Vou jogar fora a aliança e o buquê Cancela a serenata que hoje eu vou beber Afogar a raiva e tentar esquecer Acenar o beijo que acabei de ver Acenar o beijo que acabei de ver Com vocês, Mari Fernandes! É pra lascar o coração! Era pra ser surpresa flores e bombons E o pedido de casamento, até showzinho ao vivo Mas adivinha quem foi surpreendido Eu pensei que tu me amava de verdade Me entreguei, confiei Sabe aquele amor que tu disse que era meu Trocou pelo primeiro que apareceu Vou jogar fora a aliança e o buquê Cancela a serenata que hoje eu vou beber Afogar a raiva e tentar esquecer Acenar o beijo que acabei de ver Vou jogar fora a aliança e o buquê Cancela a serenata que hoje eu vou beber Afogar a raiva e tentar esquecer Acenar o beijo que acabei de ver Ei, 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 ei Acenar o beijo que acabei de ver Acenar o beijo que acabei de ver Quem gostou levanta a manhã do tio? Uuuuh! Uuuuh! Fernando Henrique Fernandes Em nosso vazio, meses setenta e de repente cê entra De mãos dadas com seu novo amor Sem reação, eu molho a visão e o copo escorrega da mão Junto o coração se espalhou Me desestabiliza de vez Tá recente demais, acabou não tem um mês Eu não te superei Eu não te superei Meu plano era te evitar Sumir pra não te encontrar Com tanto bar pra você tá Cê veio logo aqui, bebê Eu não tava pronta pra te ver Eu não tava pronta pra te ver E você vem pra me avisar O dia, a hora e o lugar Com tanto bar pra você tá Cê veio logo aqui, bebê Eu não tava pronta pra te ver Eu não tava pronta pra te ver Respeita o balanço do meu friseiro, só preste Me desestabiliza de vez Tá recente demais, acabou não tem um mês Eu não te superei Eu não te superei Meu plano era te evitar Sumir pra não te encontrar Com tanto bar pra você tá Cê veio logo aqui, bebê Eu não tava pronta pra te ver Eu não tava pronta pra te ver E você vem pra me avisar O dia, a hora e o lugar Com tanto bar pra você tá Cê veio logo aqui, bebê Eu não tava pronta pra te ver Eu não tava pronta pra te ver Eu não tava pronta pra te ver E você vem pra me avisar O dia, a hora e o lugar Com tanto bar pra você tá Cê veio logo aqui, bebê Eu não tava pronta pra te ver Eu não tava pronta pra te ver Tô me fizendo sofrência Tô me fizendo sofrência Você aguenta em pé não, viu? Vem com a Mari Você me pergunta Por que estou assim? Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Dentro o amor E a paixão Coração Coração bandido Desse meu Vive traindo você Coração ingênua é o teu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas eu gosto de outra Mas decidi que assim não dá É contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeita à solidão É pra rasgar o coração É pra rasgar o coração Coração bandido Esse meu Vive traindo você Coração ingênua é o teu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas eu gosto de outra Mas decidi que assim não dá É contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeita à solidão Vazou um áudio seu falando de mim Por aí em que eu tô Comendo o pau que você amassou Acha que toda a bebida que eu bebo Tem saudade sua Se eu tiver chapada essa Eu não ver o que eu vou ligar E meus históricos Com minha frase motivacional É pra falar o seu emocional Cê deve achar que minha cama Minha boca Meu corpo Tá tudo parado Eu tenho pins Tenho fotos Que provar o contrato Eu tenho pins Tenho fotos Que provar o contrato Cê deve achar Que minha cama Minha boca Meu corpo Tá tudo parado Eu tenho pins Tenho fotos Que provar o contrário Eu tenho pins Tenho fotos Que provar o contrato Cê deve achar Que minha cama Minha boca Meu corpo Tá tudo parado Eu tenho pins Tenho fotos Que provar o contrato Eu tenho pins Tenho fotos Que provar o contrato A vida é vinda Eu tô vindo Eu vou mostrar pra casa Quem tá no toque É ele DJ Nescau Me traz Um áudio seu Falando de mim Por aí Em que eu tô Comendo o pão Que você amassou Acha que toda bebida Que eu bebo Tem saudade sua Se eu tiver chapada Essa eu não quero Que eu vou ligar E meus histórios Com minha frase motivacional É pra balar O seu emocional Cê deve achar Que minha cama Minha boca Meu corpo Tá tudo parado Eu tenho pins Tenho fotos Que provar o contrato Eu tenho pins Tenho fotos Que provar o contrato Cê deve achar Que minha cama Minha boca Meu corpo Tá tudo parado Eu tenho pins Tenho fotos Que provar o contrário Eu tenho pins Tenho fotos Que provar o contrário Cê deve achar Que minha cama Minha boca Meu corpo Tá tudo parado Eu tenho pins Tenho fotos Que provar o contrário Eu tenho pins Tenho fotos Que provar o contrário A VINER VINER Quem tá no toque É ele DJ Nescau Meu coração Bate ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu tão fundo Caiu tão fundo Nessa emoção Primeira vez Que amor bateu de frente comigo Antes era só um amigo Agora mudou tudo de vez Será que você sente Tudo que eu sinto Tudo que eu sinto por você Será que é amor Tá tão difícil Te esconder Olha o que o amor te faz Te deixa boba Te deixa assim Nada será capaz De apagar esse amor em mim Olha o que o amor me faz Fiquei tão boba Fiquei assim Nada será capaz De apagar esse amor em mim Meu coração Bate ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa emoção Primeira vez Que amor bateu de frente comigo Antes era só um amigo Antes era só um amigo Agora mudou tudo de vez Será que você sente Tudo que eu sinto por você Será que é amor Tá tão difícil te esconder Olha o que o amor te faz Te deixa sem saber como agir Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Olha o que o amor te faz Fiquei tão boba Fiquei assim Nada será capaz De apagar esse amor em mim Em mim Em mim Em mim Eu vou te dar o amor Fiquei assim Enfim